E aí galerinha, tudo bem? Vou fazer o vídeo de hoje pra vocês. Primeiro um aviso, ontem eu tive alguns problemas, a cliente estava fora e outros, eu não pude gravar vídeo e tal, e não consegui postar o vídeo que era pra ser segunda-feira ontem, eu queria ter gravado antes, mas infelizmente eu consegui. Então tô gravando hoje, vou passar terça pra vocês, mas as datas do vídeo são sempre segunda, quarta e sexta, porque nós tivemos um probleminha e não pude gravar o vídeo pra postar ontem, que era segunda-feira. Mas aí nós estamos aí, eu tô gravando vídeo agora, vou parar daqui a pouquinho, e o vídeo hoje é sobre o Puffin, que é um navegador aí, um navegador simples, comum, que nem o Safari, o Google Chrome, também, uma coisa que mudou nele é que ele tem o Flash, isso mesmo. Você, ele também não carrega páginas mobile, se tem alguma página que você abra aí, por exemplo, a Globo. A Globo, quando você, um exemplo, quando você abre ela, no seu navegador, como no Safari, ou no Google Chrome, ou outro navegador que você use aí pra iOS, ele abre sempre, todo site que tem, aqui tem a versão mobile, disponível a versão mobile. Esse navegador, então, o que ele tem? Ele tem Flash, e ele tem a versão total do site, ou seja, vocês podem ver que tem o Flashzinho, ele vai carregando, as publicidades que não abrem, também ele vai carregando, ele vai aparecendo no Flash e vai carregando. Então, o diferencial dele é isso, ele é bem interessante mesmo, vale a pena, ele é pago, vou deixar o link na descrição, mas ele é excelente mesmo, você pode, você acessa essas páginas que são bloqueadas, né? Bloqueadas não, que tem a versão mobile, mas que se você quer acessar a versão completa, você não pode, só você abrir ele que você acessa a versão normal, ele não reconhece o seu dispositivo, sua página não reconhece o seu dispositivo como um telefone celular, né? E ele, então, abre a versão completa. Outro exemplo, vamos pesquisar aqui no Google, Happy Wheels, que eu tinha pesquisado antes. E aí, a gente clica aqui nesse aqui, nesse primeiro link, vou ver, ó, Tape to Load, já cliquei ali, ele já tá carregando, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ele vai abrir a publicidade aqui, tem uma publicidade no vídeo, antes de poder jogar, mas o interessante é que você pode jogar, ahn, coisas complexas, você pode vir tá carregando aí o negocinho em flash, dando um, tem algumas, algumas travadinhas, né? Mas isso é normal, né? Porque, obviamente, não vai ser aí 100%, porque é um dispositivo, tá usando uma ganhadora. Vocês devem conhecer esse jogo que eu tava sendo muito falado, é o Happy Wheels, né? Vocês podem ver que você pode rodar. Porque tem algumas opções também, por exemplo, tem sensor de jogos, dependendo do jogo que você joga, tem esses sensores, né? Tem o teclado, se for algum negócio, tem que digitar, tem até o mouse, você coloca esse, esse negocinho aqui no que você quer, você vai mexendo ele por aqui, você que segura e vai mexendo o mouse. Nesse tal de rastro, você clica aqui, como esse, como se fosse o trackpad, né? Acho que ela vai até o semente, assim, com o dedo e ele vai indo, se fosse uma setinha, né? Também tem o teatro, que ele abre em tela cheia, né? Mas é melhor deixar assim. Vamos dar um play, vamos vir qualquer coisa aqui, bem rapidamente, pra mostrar pra vocês aí. Vocês podem ver, ó. Já vamos abrir, então. Ó, ele não funciona. Tem que abrir o sensor, mas com o sensor ele funciona. Aí, ó. Com o sensor, ó. Tô tendo space pra pular. E ele tá indo, ó. Tá andando. Dá pra você jogar muito bem. Vocês podem ver. Não, ele tem umas lagzinhas, né? Mas isso é normal. O jogo é flash, o telefone não roda flash. E ele é pago. Aqui você tem algumas opções. Só você deslizar o dedo da esquerda pra direita. Vindo do canto esquerdo, ele tem essas opções aqui. Tem outras opções, outras configurações que você pode tá fazendo. Então ele é bem interessante mesmo. Você pode fazer várias coisas com ele, né? Principalmente coisas com flash, né? E se ele é bem interessante, você abre canais com flash. Jogos. Tem aquele site de TV online, caso você queira ver TV. Pra você que não conhece TV Device, fica a dica, né? Muito melhor do que esse site de TV Navigator. Tem o vídeo dos DVD Device aqui embaixo. Também... É isso aí, então, né? Que eu tenho pra falar. Eu acho que é isso. Ele é mais pra jogar ou ver vídeos que não estão disponíveis no YouTube. Ou outro site que disponibiliza a versão pra mobile, né? Você pode tá vendo por aqui. Vocês podem ver. Eu tô jogando, tô voltando pra trás, tô indo pra frente. Ele tem algumas travadinhas, mas isso é normal. Não vai voltar 100%. Segurando aqui. Não, salvar a imagem, tirar o texto. Não sei que texto, não sei que imagem. Deve ser de outras partes aqui. Você pode ver que ele abre o site completo, né? Então, o resto eu vou deixar pra vocês testarem aí. O vídeo não ficar muito longo. O vídeo deve ter ficado um pouquinho grande. Então, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você não conhecia. Curta a nossa fanpage no Facebook. É facebook.com.br E siga a gente no Twitter, que é Valeu e até a próxima.